E você conseguir para jogar ela? Vai, 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 vai Vai no meio, vai no meio Entende Eu Alex Tchau, tchau, tchau Wake up Richie Come on, come on, guys. Be sure you get me, bro. Oh, definitely. You're the all-star, bro. MVP. Come on, guys. Come on, guys. Okay, go there, guys. Pay attention. Get in the position. Do it. Do it. Do it. Under me. Under me. Under me. Under me. Under me. Under me. No, I don't. I'm not that bad. Up, up, up. Richie, come on, bro. All right, bro. All right, bro. All right, bro. Up, up, alley. Right here with this dude. Then I'll move out. But now I'm... All right. That's you. That's you. Young, Ben. Yeah, Ben. Yeah, Ben. Force to him. Force to him. Force, force, force. Yes, 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 yes. Yes. Yes, 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 yes. Good. Hey. All right, Kelly. Get on. Nice. Aw. He was good. Mm-hmm. Hey. Go on, man. Great. Good job. Go, 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 go. Sorry. You guys know where they're going. Yes. Come on. Push him back. Push him back. Bad, 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 bad. Yes, 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 yes. That's it. Look at that. Don't talk. Don't talk. Don't talk. Cut. 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 What's that? Oh, bro. Get to release it. Runny. Man. Hang on. You, you, you. You got it. Fuck. Duck. 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 Take it. Up, up. Take it. Take it. I'm going to go by himself. Get it. Get it. Get it. Get it. Nice. Come side. Yours. Yeah. It's your middle. Stay, 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 stay. Stay, 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 stay. I know, I know. I know. I know. Stay, 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 stay. All the way in, all the way in, all the way in. Oh, wow. You got that. Brazil! Judy. Judy. Good deal. Good deal. Good deal. Good deal guys, come on guys. We are carrying this ball all the way. Good job Julian. Good job. He touched the ball. Yeah, he got me. Oh, good. Oh, god. Right here, right here, right here, right here. Oh, by yourself, by yourself. By yourself. Put the ball. Cover, cover left. 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 There you go. Não! Eu vou pra ele! Eu vou pra ele! Vou pra ele! Vou pra ele! Ei, Ren! Passa a bola! Um segundo! Um segundo! Um segundo! Um segundo! Um segundo! Um segundo! E aí! Um segundo! Ele estiu! Stopped sleeping! Pass, Parcha! Parcha! Vou para ele! Vai para ele! Vem vem! Vem vem! Vai para ele, para ele Vem vem vem! Vem vem! Vem vem! Vem vem! Vem vem! Tomá, Nur! T Oscar! O que é isso? Bom dia, bom dia. A esquerda, a esquerda! A esquerda, a esquerda! Tchau, tchau! Right here, right here, call for it. You got it, you got it, look at me! Nice, close tackle! Alex, Alex! Keep coming! No, 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 no. Put your flavor on! Okay, behind, guys, behind. There we go, let it go, let it go. Come on, why don't you come in? There we go! 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 Too much space, too much space! Don't give him space, don't give him space! You! Go! You got me behind, just the case, right? Wait, wait! Nice bar! Get the bar to here! Good! Get him, get him! Hey! Hey! Go! Go! Call! Go! 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 Set up! Step into that! Come! Close to the bar! Line, line, line! Line! That's it! Line, line, line! Two, three. There you go! There you go! Não, 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 não. É isso aí, Ritchie. É isso aí, Ritchie, 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 Ritchie. Ritchie, 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 Ritchie. Ritchie, 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 Ritchie. Ritchie, 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 Ritchie. Ritchie, Ritchie. Ritchie, Ritchie. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Se derrubar, eles precisam. Eu vou cancelar o 11 de setembro, e eu vou cancelar o 11 de setembro. Eu vou cancelar o 11 de setembro. Eu vou cancelar o 11 de setembro. Go, go, go! No diving in. No diving in. Just in front of them. Ah, car. Perfect. Good job, bro! Look, Alex, look! That's you, that's you. And on, Leo. Good, good. Nice. Mano. 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 Stop, stop. This new guy is pretty good too, the one with the blue pants and blue shirt. Yes, 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 oh my god! Woo! It's the exact same thing. I can't, 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 I can't. Yep. I want to make, when you do that, if you feel it's gonna hurt. No, it's a shoe. No, it's a shoe. It's a shoe. They can't finish. What's the shoe? Big rope. Yeah, that's right. Yeah, that's right. It's good to be there. One, two, three. One, two, three. There we go. Here we go. There we go. We gotta do it. O que é isso? 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 Vichy Vichy, Vichy. Mark. Mark the blue. Still in? No go! 7 strikes on blue! They said 2 minutes. Check back. Vichy, look at Vichy. Vichy does not pass. It takes too long to pass. He doesn't use his left foot at all. Correct, yeah. If the ball, I'm not a left footer. If the ball comes on my left, I'm going to take it on my left. Kaiser would make that big turn. You know? He's always good. You can have banana in there and take the peel out. Throw. No! 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 Here we go. Now move on the floor. Now move on the floor. Now move on the floor. Yeah! Come with it! Come with it! Look at this! Get it out! Get it out! No, 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 no. Get a good ball. Oh! Yeah! Oh! 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 Yeah! 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 Get in the back! Fuck you, D! . 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 No tem, Huh? C'mon, Julian Por que vocês as leis estão lendo? Você sabe que no no que eu descobriu? onde eu estava no branco com uma árvore? Eu não sabia mesmo... eu não sabia que estava gravando... que ela estava gravando... soli, soli fair up out Verses o pesco armies oh enfoque samurai cat espol non Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chelsea, come in. Switch. Yes. Yes, yes. Open up. Open up. Bend it, bend it, bend it. Come in. Tap it. Out. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. . 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